Bom mano, é o seguinte, esse vídeo aqui eu simplesmente vou ensinar o povo a colocar aquele Ozu que eu fiz naquele vídeo lá, que meio que é uma mistura de Ozu com CSGO, mais ou menos isso, tá ligado? E é, o povo ficou na dúvida de como é que eu fiz pra jogar daquele jeito lá, e agora eu vou mostrar aqui como é que eu fiz as paradas tudo certinho, passo a passo. Não vai ser muito detalhado não, porque eu tenho preguiça, mas é, vai tá aí. Então, começando, pra você baixar o Ozu do CS, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar a Steam. Ó, essa aqui é a Steam, você vem cá, tem aqui o botão instalar o Steam, você clica aqui, e clica em instalar o Steam, tá ligado? Aí vai começar a fazer download, eu meio que já, então não faz sentido eu instalar de novo. E também outra coisa que você vai precisar é o do Counter Strike Skin, não sei o que das contas. Ou se não, tipo, eu acho que vou deixar o arquivo aí na descrição, porque eu acho que baixar por aqui é um saco, tá ligado? Mas, bah, depois que você tiver a sua Steam instalada, as paradas tudo certinho lá, você ter feito o login, você vai na sua Steam e vem cá e pesquisa Ozu, tá ligado? Que vai ter esse Ozu aqui, que é o Mac e Ozu, sei lá o que das contas. Meio que você vem aqui e instala ele, é um Ozu pra VR, tá ligado? Tipo, é bem diferenciado das ideias, mas é, você vai baixar esse Ozu daqui. Depois disso, vocês vão abrir ele, né? Porque, é, vocês abrem o Ozu. Ai, porra, que susto, eu esqueci que faz esse barulho alto pra caralho. Vocês vão lá nas suas opções, ignora o barulho de tiro, e vai lá nas suas skins, né? Na parte de skin, cadê? E, load skin e seleciona a skin que vocês baixou. Bem provável, você dá dois cliques lá, vai instalar automaticamente. Se você baixar o arquivo lá pela Desk. E é meio que essa daqui, ó. CS, mais skin, mais V, não sei o que. Aí, aqui, depois você vem aqui na parte daqui de baixo, e deixa as configurações do jeito que tá aqui na minha, tá ligado? Com essas paradas aqui desse jeito. E os negócios assim... É, tem que colocar o FOV certinho, as paradas todas. Eu demorei um pouquinho pra configurar, mas vocês olhem aí nas configurações, tá ligado? Do jeito que tá aqui, certinho, e configura aí nos seus. Tiro de novo. Aí vocês vão lá e... Sei lá, mano, meio que é isso. Não é muito difícil. Se vocês quiserem, vocês podem fazer login também com esse Ozu diferenciado das ideias. Seus beatmaps do Ozu normal também vai tá aqui, né? Então, é. Vou selecionar um beatmap aleatório aqui. Deixa eu ver aqui um que não aparenta ter copyright. Eu acho que todos têm copyright, né, mano? Por causa das músicas. Ah, deixa eu ver aqui uma. É, eu acho que todas vai ter copyright, mano. Não tem jeito. Vou pegar esse aqui da Hatsune Miku. Pó. É, eu não sirvo pra jogar assim, não. Eu não sirvo pra jogar o Ozu desse jeito aí. Nem o Ozu normal, é horrível jogar assim. Ó. Consegui completar um. Tirei D. Mas eu consegui completar. É o que importa. O que importa é completar. Tô nem aí. Mas meio que é isso, velho. Tipo, é bem simples instalar o bagulho. Eu prefiro, meu Deus, jogar o Ozu normal. Sem jogar com esses trecos do CS, tá ligado? Mas se você quer gravar algum vídeo desse Ozu aí. Meio que... É, a espada bem prova vai estar aí na descrição, tá ligado? Se eu lembrar de deixar. Se não, vocês lembram aí nos comentários que eu lembro, tá ligado? E meio que é isso. Falou. E meio que é isso.